Thaís, Reis de Biel e Pietra viajaram para a Bahia. Eles alugaram uma linda casa, bem espaçosa, com vários quartos, para reunir toda a família no Natal. Thaís disse que está muito encantada com a casa, pois é um sonho realizado, sabe pessoal? Ela também vai mostrar cada detalhe da casa, que por sinal é maravilhosa, sabe? Ela também vai mostrar a Pietra, e ela disse que a Pietra está um pouco enjoadinha, mas que deve ser com certeza da viagem, né? E pessoal, esse é o resumo do vídeo, espero que vocês gostem. E se gostar de acompanhar a família Thaiel, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e deixe seu like no vídeo para me ajudar. Vamos agora conferir o vídeo completo. E aí galera, chegamos, graças a Deus deu tudo certo. Ó, ó a vista. Já estamos na Bahia. Vou mostrar a casa para vocês, espera. Gente, que lugar maravilhoso. Olha aqui, calma aqui, vou entrar ó. Vai ser confusão, dona Sil e dona Sueli. Vou adorar o fight na cozinha. Agora eu vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Ai! Ó, subi. Macali! Gente, o Macali está tosadinho, olha como ele está lindo. Aí a gente vai descer aqui. Ah, aqui também tem um lavabo. Ó, um lavabo aqui. Outro aqui. A gente vai lá embaixo. Porque lá embaixo são os outros quartos, né? Aí é na parte lateral, que pode vir por aqui. A gente sobe aqui, vista maravilhosa, menina na piscina, tia com sobrinha. E aí aqui, vamos lá. Aqui é a escada, né? Já mostrei, temos esse primeiro quarto. Os quartos são todos padrões, tá? Todos com suíte. Ó, todos com suíte. Todos são suítes. Ó, esse aqui é o quarto da minha mãe. Olha aqui o quarto que a minha mãe vai ficar. Que gostoso. Ela vai adorar. Ela nem chegou ainda. Aqui é o quarto Tael. Gente, esse aqui é o quartinho que a gente vai ficar nesses últimos dias. Olha que delícia. Toalhas de menino já aqui empedurada. Ó. A gente tem essa varandinha. Olha lá o litoral. Aqui, ó, tem acesso à praia. A gente vai pra praia aqui, caminhando, ó. Olha que delícia. Aí aqui tem a praia, pá. Aí a gente vem pro lado de cá. Aí temos aqui, né? Armários. É bem compacta, bem legal. Ó. E aí? Banheiro, né? E agora a gente desce. Pronto. Aqui é uma parte da casa. Vou descer. Ó, gente. Aqui é quando a gente entra. Tem essa vista aqui maravilhosa. Vou abrir aqui pra vocês. Olha. Que delícia. Meu Deus do céu. Estamos literalmente no meio do mato. Uma mistura de meio do mato com tropical. Enfim, olha ali. Um pé de jaca. Aqui tem esse lado. Ó. Que delícia. Olha o Macaulay, gente. O Macaulay sempre vem, né, Mac? Aqui nós temos a Tayane. Ó. Vou filmar assim. Ali nós temos o TikToker. Kelvinho. Como é que se apresenta? Como é que você falou? O que você faz? Aí. Entendeu. Aqui nós temos patati, patatá, né? Mas temos essa sala aqui. Vou subir. Aqui é a escada. Ali é a dona Sil. Fala, dona Sil. É melhor que estamos tendo ela, viu, gente? Olha, dona Sil. Se você não desenrolar uma muqueca daquelas. Olha. Eu tô confiando na senhora, hein, garota? E a gente retoma lá pra cima. Ali tem uma duchona. O chuveirão. Pra quem quiser tomar uma duchada. Que vinha da praia, ó. Vem caminhando. Já toma a ducha ali. Pra não encher a casa de areia. Porque a Thaís toque. Já sabe, né? Que gostoso. Ó. É bem grande aqui. Bem legal, hein, gente? Olha que lugar lindo. Maravilhoso. Olha que aconchego. Nossa, gente. Várias vibes. Nossa, que delícia. Gente, aqui é onde meus sogros vão ficar com a naninha, minha cunhada. Que é praticamente uma nova casa, né? Mas não é. Faz parte lá de cima. É tanto que é, ó. A gente vem aqui. E a gente vê que aqui tem mais um quarto. Ô, gente. Não é o quarto da minha irmã? Ixi, mais uma casa? É praticamente mais uma casa, né, gente? Gente, ó. Aqui vai ficar a Thayane. Inclusive, ela já trouxe as coisas dela pra cá. Minha irmã. Aqui vai ficar os mais jovens. Que também tem varanda. Olha que delícia. Uau. Olha isso, gente. Que gostosura. Meu pai. Meu Deus. Ai, eu adoro. Adoro essa vibe. Gente, eu tava com toda saudade do meu território baiano. E aqui tem mais um, que eu não sei quem vai ficar. Mas tudo bem. E a gente reto. Sete, oito, nove. Para. Ô, meu Deus. Tá doido, mãe? Tá doido, gente. Tá doido. Meu rapaz tem remédio, meu dedo, viu? Ó, o remédio, gente. Revelente. Porque, ó, os músicos que começou, hein? Tô indo. Tô indo. Vê a Gatchela. A Gatchela. É Gatchela. Minha Gatchela. Gente, a Gatchela tá cansada. A Gatchela não tá bem. Caiu. E aí, agora, ela tomou remedinho. Tomou, não foi, mãe? Remedinho pra dor. Tomou draminha pra enjôo. Hoje ela tá jururu. Mas amanhã ela vai tá como? Linda, plena. Né, meu amor? Né, mãe? Né? Quer nem olhar. Ali, ó. Já foi. Já foi o tubarão. E esse pé? Vem buscar o teu filho, garoto. Gente, chegou pessoas que estavam faltando. Ó, a gente trouxe até aula de Natal. Pra gente armar, ó. Tem bolinha, tem estrela. Ó. Naninha chegou. Nossa, galera. Preparada? Aquela, preparada? Eu estou há cinco meses me preparando. Cinco meses preparando pra essa viagem, gente. Ainda esquece biquíni. Não, você me deu vários. Ah, cara. Pronto. Aí, agora, tô esperando o restante chegar. Mãe, sogro, todo mundo tá vindo aí. Eu cheguei primeiro. Ai, que delícia. E vamos ficar aqui essa temporada até o Natal. Muito obrigada, Senhor, por proporcionar esse momento pra minha família. Porque a gente veio da dureza. Isso daqui que a gente tá vivendo hoje é um sonho, sabe, gente? Um sonho mesmo. Então eu tenho que agradecer, jogar a mão pro céu mesmo e agradecer a Deus. Ai, te amo. Olha que sacada aí que eu tô fazendo. Olha a dona Sil. Oi. É aqui que é a casa da... Tô brincando. 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 Obrigado.